Morar num apartamento amplo e espaçoso, essa é a proposta do Renoir Maison Classique. Eu tô com a Maristela aqui da Pequeniza, que é construção e incorporação, não é Maristela? É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho da localização. Fica na Chacra Clabin. Coração da Vila Mariana, uma região super arborizada, muito gostosa. E que estão surgindo muitos prédios de alto padrão. Você conhece Chacra Clabin? Como falou, Coração da Vila Mariana, próxima a Paulista, de fácil acesso pela Sena Madureira, de fácil acesso pela própria Vergueiro. Você tem também os shoppings próximos. Shoppings Paulista, Plaza Sul, Pastorinho, Carrefour. Os bons colégios, como Mato e Cabrini, Licee Paster também. Tudo isso pra você que precisa de infraestrutura de comércio, mas quer morar num bairro com todo caráter residencial. E não é a Maison Classique que já impressiona pela fachada neoclássica, né? Fachada neoclássica, caro de um por andar, muito bonito o prédio. São apartamentos de dois dormitórios, só que área total do apartamento de 72 metros quadrados. Você já gostou, né? Claro, como espaçoso desse jeito. 72 metros quadrados. Dois dormitórios sendo uma suíte, inclusive na suíte, com espaço, com armário. Portas de armário. Sala de jantar. Sala de jantar e estar integrado com a varanda, cozinha e área de serviço. Já gostou? Agora, toda essa parte que você tem conforto no seu apartamento, você desfruta de muita estrutura de lazer. Na cobertura, que é o rooftop que a gente chama, vamos lá. Tem o home, tem o salão de festas. Tem o salão de festas integrando, lareira, o pub, home theater e piscina de 12 metros pra prática de natação. Então, o lazer privativo tá lá no rooftop. E o lazer no térreo, continuando, tem o playground pras crianças, sauna, sala de descanso e sala de ginástica. O pessoal já tá adorando, né? Agora, pra você que quer morar e tá achando tudo muito chique e pomposo, o condomínio, a previsão de apenas R$ 180,00. E a entrega do Renoir Maison Cacique? Setembro do ano que vem. Já pra daqui a um ano, né? Daqui a pouquinho, já dá pra programar sua mudança. E as mensais durante as obras de quanto? R$ 750,00 durante a obra, R$ 1.260 no pós-chave, preço a partir de R$ 116,900. Pra você que sonha em morar bem, morar com qualidade, morar num bairro bonito, é Renoir Maison Cacique. E você pode entrar em contato de segunda a segunda, das 9h às 19h, não é isso mesmo? Como eu falei, construção e incorporação Tecnisa, vendas Lopes. O telefone? 3067-0000. Vá conhecer lá o edifício que você vai gostar. O apartamento modelo, lá que você pode já visitar. Que vai se apaixonar. Na rua Garapéba 251. Rua Garapéba 251, na Vila Mariana. Vamos repetir o telefone? Vamos. 3067-0000. Renoir Maison Cacique, dois dormitórios, sendo uma suíte com 72 metros quadrados. Com toda a infraestrutura de lazer, tanto na cobertura como no térreo, pra você morar bem com a sua família ou com a sua esposa, não importa. Vá conhecer, você vai se apaixonar e com certeza você vai comprar. Mensais a partir de R$ 750,00 durante as obras e depois já morando? R$ 1.260. Renoir Maison Cacique, aproveite.